Eu queria dizer para vocês que é uma honra e um prazer estar aqui hoje. O que eu vou conversar com vocês é resultado de várias reflexões que eu venho desenvolvendo há alguns anos e muito ligado a algo que, assim, cada vez mais eu não abro mão, que é a minha função de psicanalista. E o tema, o autismo e o psicanalista, é um tema que tem nos causado grandes discussões, muitas dúvidas, ambiguidades. E muitas vezes nós não sabemos, afinal, quem deve lidar com o caso do distúrbio do autista. O que eu trouxe para vocês foram as minhas reflexões, são as minhas reflexões de psicanalista. Com licença, desculpe, eu gostaria de fazer uma apresentação sua. Tá, claro. Com pessoas que não são da sociedade. Então, a doutora Messa é analista de adolescentes e crianças pela IPA, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro efetivo, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, diretora do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, na gestão 2020-2022. Pronto? Pronto. Então, como eu estava dizendo para vocês, o que eu trago para a gente conversar aqui é resultado do que eu venho pensando, a respeito da relação psicanálise e autismo. Combina? Dá certo? Vale a pena? Existe? É essa a questão. A psicanálise tem, sim, revelado precioso instrumento para lidar com o que garante à espécie humana, um lugar hegemônico entre os seres vivos, que é a sua mente. Torna-se imprescindível que a psicanálise utilize, então, ferramentas próprias da nossa espécie, que são o cooperativismo e a linguagem, desenvolvidos ambos para possibilitar nossa sobrevivência. Com a criação do processo analítico, a espécie humana conquistou um lugar para observar, de vários vértices, o que acontece entre nós e a partir do nós, o eu e você. Assim, conhecer a natureza de cada um de nós. Quando estamos, de fato, juntos, pode-se revelar para si mesmo e conhecer o significado da própria existência e da existência do outro. Talvez, entre tantos, seja esse um dos maiores patrimônios que o criador da psicanálise tenha legado para nós. Um homem que era um homem do seu tempo. Um homem que viveu o seu tempo, suas transformações, reconheceu sua transitoriedade, suas idiosincrasias. Eu até vou chamar a atenção disso de novo. Freud foi um homem que viveu no seu tempo, reconheceu as transformações e a sua transitoriedade e suas idiosincrasias. Tarefa obscura e tortuosa sempre. Viver e reconhecer sua insustentável leveza tem sido um desafio para todos nós na humanidade. Grandes obstruções são comuns a todos nós. Como conviver com o intricado funcionamento do homem? E do homem do nosso tempo? Como sustentar a vitalidade se a cada minuto ameaças de destruição e aniquilamento se confirmam? Torna-se urgente que cada ser humano possa enfrentar, de fato, a sua própria complexidade. É embasada no cooperativismo de sua espécie e, assim, acatar suas limitações. Como um psicanalista contemporâneo, um ser humano comum, poderia enfrentar o impacto da contemporaneidade, das benesses e dos males do seu tempo, e ir em busca da vida que é preservada na transitoriedade? Como manter um estado de observação que contemple diversos enfoques de experiências em diversas amplitudes e diversidades? A diversidade que confere a característica de especialidade a cada ser humano, se por um lado é cultivada, admirada, por outro lado ela é apavorante. Nós somos 7 bilhões e 800 milhões de seres humanos no planeta Terra e somos todos diferentes. Isso expõe a nossa incompletude, a solidão de cada um de nós e a responsabilidade pela própria identidade. Traz doze e incerteza, certamente. Leva o ser humano a um convívio diário com o que é indizível, com o que é inefável, com o pavor do colapso, com o convívio com a própria mente. A nossa mente, a percepção da existência dela, é um desafio para nós. A vivência com o outro e semelhante incompletude pode ser, de alguma maneira, um veículo para a construção da empatia e angústia daquele que é próximo. É possível conjecturar que talvez a função do psicanalista possa ser de grande utilidade na elaboração da dor mental que nos acomete como humanos que somos. Sabemos, contudo, que cada vez mais nos deparamos com aqueles que parecem ter desistido por alguma razão e pelo menos experimentar sua própria vitalidade. Cada um, por razões que desconhecemos, que talvez nunca conheçamos, nos revela sua peculiar maneira de ser. Apoiada em notáveis autores da psicanálise, desde os pioneiros até os psicanalistas contemporâneos, contanto ainda com a sabedoria de Einstein, Steve Hawking, Edgar Morin e Yuval Harari, assumo a autoria da minha compreensão de suas obras. Observo que, quando os leio, chamo a minha atenção aquelas ideias que reverberam na minha mente. Ou seja, eu opero um recorte naquilo que eu recebo, formulo questões, busco propostas originais, como também vou em direção a tantas outras que ecoam na construção do meu pensamento. Então, eu acho que nada mais justo do que me responsabilizar por cada ideia que eu traga e que pertença a um escritor ou ao outro. Meltzer, nos seminários em São Paulo, em 1996, já havia manifestado alguma coisa semelhante. Outros colegas terão leituras diversas dos mesmos textos que eu li, e não menos verdadeiros. Certamente serão vários pontos de vista, vários verts, que poderão ser somados aos meus quando juntos, em encontros científicos, trazendo ampliação e expansão aos nossos conhecimentos. De acordo com Meltzer, Freud, de um ponto de vista quase neurofisiológico, a psicanálise foi criada, embasada na medicina, construiu um sistema explicativo. Ele se baseava em suas preconcepções do projeto para uma psicologia científica. Klein, o outro psicanalista relevante que surgiu, fundamentou seu sistema quase teológico acerca dos objetos internos. E Bion alicerçou seu pensamento em um sistema filosófico, que vai da busca da compreensão dos fenômenos vividos pela mente humana, naturalmente em amplitudes e diversidades diferentes. Somos privilegiados ao contar com o legado de todos esses grandes pensadores, que, em última análise, investigaram e observaram a realidade psíquica. Segundo Bergstein, um analista israelense, em 1919, Assim, embasados, nós conhecemos um pouco mais da realidade psíquica que cada um deles conheceu quando se comunicou conosco. Hoje, podemos observar que estados mentais em trânsito podem não ser apreendidos. Ou nunca puderam contar com a capacidade de apreensão da realidade emocional em uma experiência compartilhada. Talvez, tal realidade esteja além da possibilidade de ser apreendida pelo ser humano. Eu quero dizer que o que hoje fica claro para todos nós é que todos nós vivemos múltiplos estados emocionais em trânsito. E que alguns a gente consegue compreender, outros não. E existem outros que talvez a gente não venha conhecer. O processo psicanalítico viabiliza a possibilidade de se viver a experiência emocional em curso na sala de análise. Só na sala de análise. Nos termos de Bion, o psicanalista tentaria estar com o seu analisando e transformar aquele quântum da experiência emocional que é inconsciente, é inconsciente. Tal processo não deveria contar com vértices autoritários ou pedagógicos. Então, não é difícil concluir que os critérios não abrangem certo, errado, bom, mal, adequado ou não, mas sim a experiência emocional vivida. E se essa experiência é capaz de trazer desenvolvimento ou não. Certamente, a complexidade da mente humana nos assombra, já que abrange desde os estados mentais que trazem conforto e esperança até estados mentais caóticos e sem sentido ou significado. Vivemos em momentos, isso é tão interessante, por mais que se vá em busca de entender que nossa mente tem um funcionamento complexo, de que nós temos estados mentais em trânsito todo o tempo circulando conosco, sempre existe um retorno para a gente viver num funcionamento binário, sabe? Certo, errado, bom, mal, adequado, inadequado. Então, é algo que é muito interessante, especialmente para o psicanalista, para ter em mente, porque senão a gente foge da observação científica, que é uma observação de diversos vértices, e se contém, se mantém num vértice moralista. nós somos a todo instante confrontados com as limitações e a solidão de cada um dos humanos. E, afinal, como se apresentaria o distúrbio autista para o psicanalista? Qual o olhar do psicanalista para o autismo? Qual a função do psicanalista? Existe uma função? O que e como a psicanálise poderia intervir de um modo que pudesse auxiliar a expansão da mente do autista? O olhar do psicanalista, o vértice de sua observação, em busca da experiência emocional compartilhada, parece-me sem sombra de dúvida o que o psicanalista pode oferecer aos analisandos com o distúrbio do espectro autista e a tantos outros com ansiedades precoces, ansiedades autísticas, entre outras. Eu utilizo minha experiência como pediatra por longos anos no contato com bebês no berçário e no pós-parto imediato, considerando que o fascinante estudo e a observação da mente dos bebês podem contribuir de maneira incomensurável para o desenvolvimento das teorias e práticas psicanalíticas. Estamos diante de algo que envolve áreas de justaposição entre abordagens organicistas e psicanalistas. a medida que mais frequentes se tornam as experiências com analisandos pouco desenvolvidos como analisando considerada autista, torna-se evidente que tal complexidade em um mesmo quadro exige uma abordagem multidisciplinar. Pediatra, psicólogo comportamental, psicanalista, psiquiatra, neurocientista, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, treinador físico precisam trabalhar juntos. Embora possa haver o diálogo entre áreas profissionais diversas, é mistério respeitar a especificidade de cada campo e permitir, no caso da psicanálise, que essa interlocução não descaracterize o que é crucial no exercício psicanalítico. A cadeia de fatores envolvida em quadros cada vez mais evidentes de comprometimento do desenvolvimento mental? Na vida do analisando desde sua infância precoce, não é única, implicando hereditariedade, fatores ambientais e circunstanciais. Assim, inseridos em quadros complexos, teremos que pensar em abordagens também complexas. Crianças com severo prejuízo social, severas dificuldades de comunicação, tanto verbais como não verbais e quase ausência de atividades imaginativas, não necessitam sobre o vértice do psicanalista o conhecimento de causas, etiologias ou diagnósticos. Precisam de uma companhia viva, no dizer de Anel Vares, para irem em busca de uma experiência emocional compartilhada. se um analisando que se vai cuidar e que tem algum problema de desenvolvimento, se ele precisar de um acompanhamento, esse acompanhamento não pode ser fixado ou dirigido para uma etiologia ou um diagnóstico. se um analisando nos trata como objeto de imobiliário, não são só os analisandos do espectro autista, talvez nos veja assim, se não nos ouve e são tantos que não nos ouvem, talvez sejamos intrusivos ou estejamos oferecendo uma fala que não nos interessa, se não falam conosco, talvez acreditem que não vale a pena se esforçar para se dirigir a nós ou pensam que nossa capacidade de ouvir seja muito limitada. Será que conhecem a possibilidade de viver experiências em que possam existir duas mentes que se relacionem e não se destruam? A tarefa a ser desenvolvida sobre o vértice da psicanálise é árdua, ela exige fé, paciência e determinação em suportar com humildade as limitações a que somos confrontados. Existe que o psicanalista acredite que esteja frente a um santuário de preconcepções que ainda não encontraram realizações, algumas que ainda incipientes aguardam possibilidades de se desenvolver para que possam se revelar em algum tempo, nós não sabemos quando, e aí viver uma experiência emocional compartilhada. Eu me lembro de quando eu era pediátrica e trabalhava no berçário, se tinha alguma coisa que me chamava muita atenção, era a maneira particular de cada criança responder aos estímulos e se comunicar. Então, especialmente as enfermeiras que ficam lidando com as crianças todo o tempo, elas têm uma capacidade refinada de diagnosticar o que aquela criança quer, o que aquela criança precisa, o que vai fazer bem para aquela criança. E eu me lembro de mesmo no berçário ter uma ideia de que a mente daquela criança que está ali, como a mente de todos nós, é um santuário de preconcepções, de expectativas, preconcepções são expectativas, de coisas a se realizarem. Nós vivemos agora, nesse momento trágico de uma pandemia, ameaça muito real de uma vida mais curta, de um adoecimento, de muita dor, de perdas. E uma das coisas que mais se observa é o quanto as pessoas ficam pesarosas ou amedrontadas por outro lado, temendo não conseguir realizar a multiplicidade de expectativas que tem de vida. Então, alguém que vai lidar com a mente do ser humano tem que ter em mente que lida com um santuário, um santuário de expectativas e muito sensível, que, se lesado, pode destruir aquela expectativa. Para ser criativo, o psicanalista precisa que uma das características que é da nossa espécie seja aceita, que é a característica da gente errar. A gente erra. E tudo que a gente faz depois, com a experiência que a gente aprendeu, é fruto do nosso erro. A ideia de que a gente tem que ir atrás, de procurar acertar, ela mata qualquer possibilidade de criatividade. Para ser criativo, a gente tem que arriscar. E saber que pode errar e errar muito, que é o que acontece muitas vezes. Nesse contexto, quando o psicanalista não fica preocupado em acertar ou errar, ele se sente livre para receber analisandos com diagnósticos vários, desde bebês, analisandos com diagnósticos de estúrbios do espectro autista e psicóticos. O foco não é o diagnóstico ou a etiologia, mas a possibilidade de realizar a especial expectativa da mente humana. O Bion usou muito para explicar como que a mente humana desenvolve um contato, vive uma experiência emocional com outra mente. Ele usou muito o modelo mãe-bebê. Se, por um lado, ele comunicou muito com isso, por outro lado, ele trouxe uma coisa terrível, porque a gente vive em uma sociedade que é matriarcal, eu acho, onde mãe é supervalorizada. e isso acaba dando a impressão de que se o indivíduo não teve aquela mãe que ele precisava no momento que ele precisava, que ele tem razão para ter todos os rancores do mundo e se desenvolver, como poderia se desenvolver. Mas, na verdade, a expectativa da mente humana é de encontrar em qualquer tempo, não importa que tempo, uma mente que possa viver uma experiência emocional compartilhada, no aqui e agora do encontro. É muito comum a gente ver nas campanhas de aleitamento os problemas que ele tem para as mães, o tamanho da responsabilidade que é amamentar no seio e a dificuldade de acontecer isso e o meio de, então, não transferir imunidade para a criança. Apesar de ser pediatra, eu acho que as campanhas de aleitamento materno são péssimas para a mãe e para o bebê, porque o que o bebê precisa, de fato, não é o seio em si, ele precisa que a mãe se dibruce sobre a mente dele e olhe para ele tentando entender o que ele precisa. se ela conseguir fazer isso ou se cada um de nós, psicanalistas, quando recebermos o nosso Analisando no consultório, conseguimos estar com a mente livre para observar, observar de um vértice, observar de outro, nós vamos conseguir realizar essa expectativa do Analisando, de poder viver uma experiência compartilhada. Eu agora vou apresentar para vocês algumas vinhetas clínicas, experiências emocionais compartilhadas que eu vivi no atendimento com bebês e ainda com dois Analisandos a mim encaminhados com a hipótese diagnóstica de distúrbio do desenvolvimento do espectro autista. Eu vou dizer para vocês por que eu trouxe inicialmente esses bebês. Todos esses casos já foram casos publicados e eu aprendi uma coisa muito interessante, que quando a gente, quando você está refletindo sobre uma situação, o mesmo material pode ser visto. Geralmente, quando a gente escreve a primeira vez. Depois, quando você olha para aquele material pensando sobre outra situação, tendo outra reflexão, você vai ver aquele caso de uma outra maneira. Esses casos que eu trouxe são casos que eu vejo agora tentando chamar atenção para duas situações. primeiro, a experiência emocional compartilhada, o momento que se consegue ter contato e como, apesar dela ser fugaz, apesar dela ser etérea, dela ser inefável, a sequência de experiências compartilhadas se constitui num processo e esse processo é que vai abrir, que vai expandir a mente de quem está vivendo. eu trago também, eu gostaria de chamar atenção, é que não existe nesses quatro casos que eu trago dois que não são pacientes autistas e dois que foram encaminhados com esse diagnóstico, não existe uma mudança na minha técnica nem a menor preocupação em trabalhar com eles de uma maneira diferente pelo fato de terem sido encaminhados com esse diagnóstico. Um deles eu tive um problema só porque eu encaminhei para a psicologia comportamental porque era uma criança grande, não conseguia ainda ter controle de esfíncter e isso trazia uma angústia muito grande para a mãe que começou a análise da criança esperando que o psicanalista resolvesse o problema. Com o tempo eu acho que até essa criança ia realmente aumentar a capacidade de contenção dela e provavelmente ali acontecesse os esfíncters, mas isso ia demorar. Então, eu achei que a mãe não ia aguentar esperar. E eu encaminhei para a psicologia comportamental para a gente fazer um trabalho juntas, sabe? Ela ia cuidar dessa parte e eu ia fazer outras coisas aqui e a gente juntas podia dar um conforto para aquela família que estava sofrer no tanto. Apesar da psicóloga ter achado que a mãe era uma pessoa muito angustiada, que queria tratar de todo jeito, que não acreditava nenhuma terapia nem outra, o resultado foi excelente, porque a criança conseguiu conter seus esfíncters e a mãe achou então que já estava na hora de parar a psicologia comportamental e que tinha outras coisas para ela fazer como a fonoaudióloga etc, etc, e aí o trabalho continuou. Mas o primeiro caso que eu trago e esse caso é um caso que eu disse para vocês, é um caso que foi, já foi inclusive publicado, apresentado no congresso, é de um bebê prematuro de dois meses de idade. Esse caso me foi muito caro porque eu estava, eu pensava sobre a possibilidade de trabalhar com crianças e eu vi publicado no International Journal de Psicanálise um artigo onde um psicanalista sueco, Johan Norman, ele traçava um método, ele falava do protocolo que ele usava para trabalhar com bebês. A diferença aqui é que não é um trabalho com a mãe ensinando como se cuida da criança, sabe? Mas é um trabalho direto com o bebê e a medida que o bebê se sentir mais forte ou mais estruturado é que se vire com a mãe dele, ele vai ver como é que ele vai fazer para lidar com a mãe dele e eles poderem se entender. Infelizmente, o Norman teve um câncer fulminante em seis meses e veio a falecer e eu não vejo ainda ninguém trabalhando nesse sentido. Muito trabalho com o bebê é feito no sentido de mãe, bebê, pai, ensinar como é que a mãe tem que fazer, como é que o pai tem que fazer, isso eu acho muito complicado. acho muito complicado para o psicanalista fazer, porque todos nós achamos que merecíamos pais melhores, que eles deviam ter feito isso, aquilo, aquilo outro. Então, como é que a gente vai ensinar para alguém ser pai e mãe? Porque a gente pode até não repetir com os nossos filhos aquilo que fizeram conosco, mas vai fazer outras coisas. Eu vejo hoje um quadro muito interessante que muitos pais são muito preocupados de serem muito firmes com as crianças, de serem repressores e as crianças não se sentirem bem como eles, não se sentiram como seus pais, mas, por outro lado, eles têm desenvolvido outro tipo de distúrbio. Então, esse negócio de fazer essa caça às bruxas, a pai e mãe, jeito que foi educado, que não foi, a gente faz o que dá, o que eu vejo é que cada pai, cada mãe gostaria de ter acertado muito, mas eles não sabem que cada um de nós tem a nossa própria natureza e que nós podemos nos virar. A gente já ganhou a vida, já é gol, então vamos ver o que a gente consegue. Essa criança, esse bebê de dois meses, era um bebê prematuro, a mãe teve uma infecção perinatal, teve que ficar um tempo em repouso e aí um pato prematuro ele nasce e dorme por duas semanas e durante esse tempo que ele dorme, tanto o pediatra quanto a mãe que ocupava, cuidava do bebê, ficou muito preocupado com a perda de peso dele e aconselharam que ele fosse acordado a cada x horas para mamar e o bebê ia ficando irritado e não mamava. O que aconteceu? Depois de 15 dias, ele acordou e não dormiu mais, mas também não mamou e a mãe traz a criança para a sessão exatamente sem saber o que fazer. Era um primeiro filho, foi tão esperado, ela sonhava em amamentar o filho, o pai queria ser pai, ela queria ser mãe, mas essa criança até então só tinha frustrado todas as expectativas dos pais. Uma coisa que foi muito interessante, que quando eu a vi chegando com o bebê, o bebê se contorcia, se debatia no colo da mãe, como se estivesse num ninho cheio de espinhos, o que me fez pensar que esse bebê não tinha encontrado acolhimento, não tinha um continente para ele crescer. E quando a gente é muito pequenininha, assim como um bebê, é muito próximo, é um critério muito interessante de ganho de peso, de evolução, porque a mente e o corpo estão ali, sabe? A mente está começando a expandir e o corpo é que vai nos dar sinais. Então, realmente, a mãe tinha razão para estar tão preocupada com esse bebê. O que eu observei foi muito terrível, porque nas tentativas de amamentação, o bebê, com movimentos laterais, ele tentava bocanhar o bico do peito, mas parecia que a boca era maior do que o bico e mesmo que tivesse leite, ele não conseguia mamar. Então, ele sugava vazio, ficava mais irritada. E numa dessas, as tentativas, a mãe, muito irritada, colocou o bebê no divã, ela estava comigo, colocou o bebê no divã, e o que eu vi foi muito, foi muito surpreendente, porque eu vi o bebê encostando o rostinho dele no tecido do divã e se acalmando, olhando a janela que ficava em frente do divã, e foi se acalmando até o choro cessar. E aí, olha que coisa interessante, eu acho que os critérios para o desenvolvimento mudaram com a evolução da psicanálise. Então, aquela ideia de que se tem que andar com X anos, falar com mais X, aprender a lei com tanto, isso não faz sentido. Importa a capacidade que a pessoa tem de expandir a própria mente, de pensar, de sonhar, de criar. Quando eu vi essa criança que ficou longe da mãe, parou de chorar, se acalmou, ela pôde sentir o cansaço que os olhinhos dela pesavam, era visível o cansaço que ela tinha de estar naquela luta. O que eu pensei foi que essa criança precisava daquele momento de isolamento, ela se continha sozinha. Então, não era a hora para eu intervir. Quando, depois de um certo tempo, ela voltou a chorar novamente, eu entendi esse choro dela como uma linguagem. E aí, nesse momento, eu tento conversar com ela. E tento falar com ela de uma maneira assim, cheia de afeto, sabendo que ela não ia entender, talvez, o que eu estava conversando com ela, mas ela poderia entender a minha busca de me colocar no campo de visão dela, de conversar com ela, como se isso fosse uma procura de estar com ela. E foi isso que aconteceu. Ela começou a me olhar, inicialmente, para a minha boca, para os olhos, para o meu rosto. E, à medida que eu ia conversando, ela parou o choro e, a partir daí, a gente começou a estabelecer um contato. Várias sessões, a mãe trazia essa criança, colocava a criança no divã, eu não me dirige a mãe, e, à medida que eu percebia que ela oferecia uma fresta, uma brecha, para eu entrar em contato com ela, eu via o choro dela, a movimentação dela como linguagem, e ela parece que entendia a minha linguagem corporal também como linguagem. e, uma das coisas que me chamou muita atenção na evolução da mente dela, foi ela sugar o dedinho, colocar a mãozinha na boca e tentar chupar o dedinho. Porque, quando se coloca, quando se tenta colocar alguma coisa na boca, se organizar em torno daquilo, já é um sinal de uma primeira organização. Então, essa criança me ensinou que esse isolamento pessoal que todos nós temos, que deveríamos cultivar, ela pode ser uma base para desenvolvimentos futuros. Não dá para a gente não querer que, porque é um bebê, ele não tenha o tempo que seja dele. Isso, para eu chegar a essa conclusão, eu precisei acreditar que o desenvolvimento do ser humano seria outro. Eu acho que eu estaria mais ligada à teoria de desenvolvimento do pensamento de Bion, que não tem nada a ver com a faixa etária, mais com o que você está vivendo, do que com o Clay, tudo aquilo que a gente vê de fases, etc, etc, etc. A gente observa em adultos que em determinados momentos ele está numa fase e outra e assim vai. Bom, como eu disse para vocês, o bebê precisa de se conter, de se organizar em torno de alguma coisa. Geralmente, é o bico do peito. Essa criança foi a mãozinha dela e depois ela pegou a mamadeira, etc, etc. Ela voltou para a análise, a gente terminou o trabalho em torno de, ela devia ter uns, sei lá, acho que a gente fez um mês, sei lá, de sessões de análise, e ela voltou quando tinha cinco anos e ela era uma menininha, era uma menina, mas muito esperta, independente, e ela voltou porque tinha um problema com a mãe e os irmãos, porque a mãe gostaria que ela ajudasse a cuidar dos irmãos e ela não se sentia mãe dos irmãos, então ela se recusava a isso, criou uma confusão em casa, mas foi um trabalho muito gratificante. A outra criança é uma criança de dez meses que foi trazida com uma hipótese de problemas motores e afetivos, inclusive que poderiam ter algumas implicações neurológicas. A criança tinha dez meses, não engatinhava, mantinha-se sentada quase todo o tempo, dormia pouco e não se separava da mãe. A única pessoa que ela podia se aproximar era a mãe, era o pai que podia se aproximar dela. Essa criança foi um trabalho também muito interessante, porque eu a coloquei na sala de lototerapia com os pais e a gente sentou no chão com o tatame e eu tive que ter muita paciência para esperar por diversas vezes. Primeiro, que ela parasse de me estranhar, que ela parasse de estranhar o ambiente, que ela não se apavorasse quando visse coisas diferentes, além dos pais, e que ela começasse, então, a se interessar pelo meio ambiente. À medida que eu percebi que ela ficou um pouco mais segura, eu comecei a colocar brinquedos, que são brinquedos da sala de ludo, perto dela, e eu percebi que, de relance, ela lançava alguns olhares para aqueles brinquedos, como se estivesse nascendo uma curiosidade, né? Ela era uma criança muito irritada, era uma criança diferente, chorava por qualquer tipo de comunicação, e o que me chamava muita atenção é que ela tinha uma hipertonia muito grande. Então, sentada no tatame, muitas vezes, brincando dessa maneira, eu fui tentando apresentar a relação transferencial a ela, me apresentar para ela. Isso acontece não é só com o bebê. Muitos adultos, a gente demora um tempo para que eles aceitem, para que eles possam nos ver e que a gente possa se apresentar a eles, né? E foi assim, eu peguei uma caixinha de bolinhas coloridas, as crianças amam bolinha colorida, né? Tão curioso, isso, não tem um que não adore. E com essas caixinhas de bolinhas coloridas, transparentes, a caixa, eu notei que chamava atenção dela. E ela, eu comecei a mexer nas bolinhas e eu observei que ela olhava com muita atenção. E aí, eu achei que era a hora de eu me apresentar para ela. Muitas vezes, quando, brincando com ela dessa maneira, eu me sentia como se eu fosse, se eu fosse dona de um tesouro de joias, de um baú de joias mostrando para o piratas, que eu vi que os olhinhos dela brilhavam. Suas respostas, ainda que sutis, eram referencial para me dirigir a ela em busca de contato. Senti que agora eu existia, porque ela me via dona daquela caixa de bolinhas, foi um grande passo para suportar o ônus daquele trabalho. Meu próximo movimento foi, então, tirar as bolinhas da caixa, uma a uma e colocando no tatame. Ao chegar para a sessão, ela já olhava para a minha mão para ver surgirem uma a uma as bolinhas coloridas. Até que um dia, em Twic, era a hora estendendo a mão e ofereciam uma bolinha para ela. Ela vacilou, estranhou, se conteve, mas pegou a bolinha. E, a partir desse momento, eu acho que esse foi o que selou o nosso acordo de relacionamento. Foi o nosso primeiro encontro. foi um momento indescritível de curiosidade e confiança, porque para ela pegar a bolinha da minha mão, ela precisou confiar em mim. Por vários encontros, nós repetimos a de infinito nossa brincadeira. É perceptível o desejo de brincar comigo e ela permanece ali, interessada, cheia de expectativas, expectativas de vida e de afetos. Com isso, eu consegui que os pais nos deixassem sós e ela já tinha um interesse em mim como se fosse eu que fosse, sabe, fosse uma mágica, fosse sair de mim as coisas interessantes que ela via. Como se a gente estivesse passeando num tapete mágico. Vocês assistiram um filme do Aladim, que o Aladim sai passeando com a princesa num tapete mágico e conhece o mundo? Eu me senti assim com ela. Era como se eu mostrasse para ela as maravilhas do mundo. Nós brincamos muito, rimos juntas, crescemos, ela e eu. O mal do ser humano é ter uma mente que busca expansão, não importa qual a idade. Quando forma um grupo de trabalho, chega a algumas possibilidades de expansão mental. Consegue diminuir os momentos de fusão e intercalá-lo com momentos de ligação, de contato, de desenvolvimento. A gente precisa acreditar em alguma coisa, eu acho, né? às vezes eu me questiono o quanto que eu acredito na expectativa de vida. Eu acho que quem não tem expectativa de vida não nasce ou morre antes de nascer. Então, essa expectativa, esse desejo de ir ao encontro dele, ele existe. O que acontece é que muitas vezes é difícil da gente encontrar isso. Ou porque é difícil para nós analistas enxergarmos ou porque o nosso analisando está com expectativas muito incipientes que precisam de muito cuidado ainda para serem evidenciadas. Esse próximo caso que eu trago para vocês é de uma criança de cinco anos. Essa criança é uma criança que vem encaminhada com o diagnóstico de criança autista, mas eu não mudei de maneira alguma a maneira de cuidar dela, de estar com ela. Eu vou relatar um momento que a gente se encontra. Ela fazia cinco sessões por semana, fazia também fonoaudiologia, fazia, fazia, tinha um treinador físico, fazia fisioterapia, tinha um psicopedagoga que a mãe era preocupada que ela tinha que aprender, tinha um psiquiatra que acompanhava, e era filha de um pediatra. Eu dei o nome a ele de Robinho, eu dei o nome dele de Robinho porque eu adoro futebol, e talvez muitos de vocês não conheçam, mas teve uma época que o Robinho, jogador de futebol, fazia dupla com o Neymar no Santos, vocês lembram disso? E o Robinho foi vendido para o, eu não sei se foi Chelsea, ou um time inglês, muito cedo, e chegando na Inglaterra, apesar de ele ter muito talento, ele jogava muito bem, ele se perdeu, ele nunca conseguiu ter, jogar fora do Brasil o que ele jogava aqui, e nunca conseguiu ter um desenvolvimento lá, mas um ano, sabe, ele logo se transformou em uma estrela, foi envolvido em casos de assédio, etc, etc, mas esse garoto, eu o chamei de Robinho porque eu sempre fiquei com a ideia quando o Robinho saiu do Brasil, foi jogar no exterior, que era cedo para ele, ele tinha que ficar mais, ele tinha que ficar mais aqui, e essa criança é o que me parece, ela, é cedo para ela, para ela frequentar qualquer outra coisa que não seja o que ela quer fazer ainda, então é cedo para procurar nela aspectos que ela não vai ter ainda para mostrar para nós, o importante é ter uma paciência infinita para suportar que um dia esses encontros pequenininhos se transformem num processo, né, nessa sessão o Robinho vem ao meu encontro, ele passa por mim e sem me olhar entra na sala de análise, ele é, é comum ele não me olhar, não é uma coisa difícil de se encontrar num paciente autista, né, ele pega algumas canetas dessas canetas de escrever na lousa e estendendo a mãozinha para mim oferece duas para mim eu percebo que ele está sorrindo não para mim mas me parece que de satisfação ele com ele eu falo com ele durante todo o tempo de uma forma plena de afetos inspirando-me na maneira pela qual uma mãe fala com o seu bebê enquanto cuida dele quem já foi mãe ou quem já viu mãe cuidando de bebê o tempo todo que a mãe está com o bebê ela está falando com o bebê é lá porque nós vamos fazer isso você vai tomar um banho o banho está gostoso você vai mamar você não quis mamar etc, etc e essa linguagem a Anny Alvarez chamou de Mother Easy não sei se vocês já viram ela falar disso e é Mother Easy porque seria o jeito que a mãe cuida do bebê eu não tenho pretensão quando eu falo para ele uma linguagem cheia de afetos que ele entenda o significado das minhas palavras não o que eu espero é que a minha fala está cheia de afetos possa formar um setting para ele sabe um setting sensorial mesmo para o nosso encontro ao seu lado eu tento me envolver com o que me parece ser o clima da sessão a atmosfera daquele momento procurando viver no tempo dele mesmo que o tempo dele muitas vezes seja um tempo muito mais longo do que eu gostaria que ele tivesse ele então com presteza e agilidade tira as tampas das canetas e inicia um rabisco sobre a mesa o local onde usualmente nós rabiscamos ele faz um traço e eu tento imitar esse movimento que quase inicialmente mais distante dele mas à medida que a gente vai rabiscando ele rabisca em cima do meu rabisco eu rabisco em cima do rabisco dele e eu percebo que nesse dia com satisfação ele traça os rabiscos mais em cima dos meus e ele chega para o lado de satisfação ele está rabiscando em cima dos meus ele faz movimentos de aproximação do que eu estou rabiscando e isso faz com que o corpo dele se aproxime do meu corpo e quando ele está bem perto de mim para minha surpresa ele esconde o rostinho assim atrás do braço eu não acreditei que ele estivesse percebendo que ele estava chegando pertinho de mim e aí quando eu olho para ele ele se volta para mim e olhando para mim de frente pela primeira vez ele coloca as duas mãozinhas em frente do olhinho e no rosto eu faço um movimento semelhante pelo jeito que ele colocou a mãozinha eu vejo que ele consegue me ver entre os dedos e eu faço então com as minhas mãos um movimento semelhante no meu rosto ele pega então as minhas mãos e coloca no rosto dele foi um momento assim muito especial a gente nunca tinha vivido uma coisa assim de um contato tão vivo sabe e ele passa então a brincar o mais interessante olha que coisa curiosa ele passa a usar minhas mãos para ele se esconder e se mostrar e nós ficamos nesse jogo assim muito tempo durante todo o tempo eu falo para ele que ele ele gosta de me ver mas ele gosta de saber que ele pode escolher quando ele quer me ver gente isso é uma maravilha quem não gostaria de ser visto só quando quer não é só quando está disponível para ser visto mas infelizmente não é assim né bom durante o tempo que temos trabalhado juntos é possível perceber o encantamento e a satisfação que estar juntos nos traz eu me sinto muito muito disposta a trabalhar com ele sabe é quase como é tudo muito precioso estar junto dele em um momento rabiscando bem distantes um do outro outro momento mais próximos posição promovida ora por ele ora por mim e então em um outro momento ainda quase que rabiscando o mesmo rabisco desenhando juntos vivemos momentos de impressionante vitalidade ele escolhe sempre as canetas que ele vai desenhar as dele são sempre pretas e a minha cor preferida é vermelha então se eu vou pegar eu costumo pegar a caneta vermelha atualmente ou verde forte atualmente ele chega e pega as canetas vermelhas e me entrega as canetas vermelhas o que me faz pensar que ele me observa de alguma maneira né nós vim a saber das minhas cores nossa aproximação que acontece lenta e gradualmente espelhada no modo pelo qual efetuamos nossos traços reflete o evoluir do nosso contato ou seja a tensão dialética de unidade e separação de internalidade e externalidade por meio da qual Robinho é construído e descentrado de si mesmo o Thomas Ogden vocês devem conhecer um analista americano ele publicou um artigo que saiu na última revista brasileira de psicanálise que chama psicanálise epistemológica e psicanálise ontológica não sei se vocês viram se não viram vale a pena ter nesse texto ele fala que ele está sempre tentando entender a psicanálise arrumando uma maneira de conversar com os psicanalistas e tornar as coisas mais compreensíveis e dessa vez acho que ele foi ele foi muito mais brilhante que costuma ser então ele diz o seguinte que ele considera que existe a psicanálise epistemológica isso pra pra gente pensar concretamente realmente isso não existe mas que seria os momentos da psicanálise em que a gente está voltado pro conhecimento pras teorias então ele acredita que tanto Freud quanto Klein se preocuparam muito em construir teorias em explorar conteúdos e observar o que que significa um conteúdo então Freud trabalhou muito preocupado com existe o sonho existe mas qual o conteúdo desse sonho o que esse sonho quer dizer o que ele nos traz Klein era preocupada com brincar assim mas era preocupada qual o significado daquele brinquedo o que que era sei lá a cena combinada das crianças e a psicanálise ontológica estaria ligada a um ramo da filosofia mais preocupada com com a natureza do ser ela se preocupa mais com a função do que a gente está fazendo lá então o Ogden diz que tanto o Winnicott quanto o Pion seriam dois psicanalistas que teriam dado uma ênfase maior à psicanálise ontológica por quê? porque para o Winnicott não era importante qual o significado da brincadeira se era um casal parental se queria isso se queria aquilo mas se a criança brincava então o importante é que quem brinca cria e quem brinca e cria tem vida mental e vai se desenvolver de alguma maneira criando e brincando e o Bion seguindo a mesma a mesma linha ele não é preocupado não foi preocupado com o conteúdo de um sonho mas com o sonhar em si o sonhar noturno enquanto a gente dorme mas também o sonhar durante o dia o importante é que a gente possa sonhar que a nossa mente possa aflanar e a partir daí a gente vai ter encontros vai ter respostas para as expectativas nossas e essa essa criança me faz pensar nisso sabe o importante não importa qual o diagnóstico dela o importante é que ela está brincando do que ela está brincando eu também não sei mas o que eu sei é que na brincadeira dela ela consegue encontrar contato e ela se torna mais cheia de vida com isso né esse último caso é uma criança de sete anos essa criança que é aquela que eu disse para vocês que eu encaminhei para psicóloga comportamental ela não entendeu muito bem mas agora ela está entendendo mais o Eric ele tem sete anos quando vem quando acontece essa sessão ele entra diretamente na sala de análise e me chama em um tom estridente meio gritado não muito bem articulado ele começou a falar há pouco tempo dizendo mestre já pode vir que eu já cheguei ele se esconde quando eu chego no consultório de criança eu vejo que ele está escondido mas esconde em lugares assim muito óbvios que ele já está acostumada a esconder e ele esconde sempre deixando um jeitinho para eu encontrá-lo sabe como se temesse que eu não o achasse então ele chega propõe esse jogo nós começamos a brincar eu sigo na mesma direção cuidando para que não nos percamos um do outro até o momento em que percebo que a nossa brincadeira vai ficando desvitalizada ela perde a leveza fica automática aí então eu decido fazer uma experiência e buscar se talvez quem sabe a gente não pudesse encontrar mais vitalidade naquilo ali né enquanto ele cobre o rostinho para que eu me esconda eu me escondo em um local diferente daqueles locais que a gente estava acostumada a esconder e pela primeira vez eu me escondo dentro de um compartimento onde eu arquivo as caixas de ludo a gente nunca tinha usado esse espaço eu dou um sinal para ele ele inicia a busca de início ele me chama automaticamente como se eu tivesse certeza que ele fosse me achar e quando me procura e parece que que não me encontra eu percebo que ele ele procurou ele me achou eu percebo que ele começa a se angustiar foi um momento difícil para mim eu percebo que a voz dele vai ficando mais angustiada mais estridente que manda uma impressão e aí mas ele não para a busca ele continuou buscando e de repente ele abre a porta do compartimento de caixas e me encontra eu acredito que nunca havia vivido com ele um momento de tanta vitalidade ao mesmo tempo que ele se apresenta assustado ele traz uma expressão muito prazerosa de satisfação e de encantamento como se tivesse sido todo tomado por aquela vivência daquela emoção pela primeira vez nós rimos juntos com soltura e alegria ele e eu para se refazer da experiência surpreendente me pareceu ele desviou o olhar do meu e não mais nos encontramos no olhar esse momento que ele abre a sala do compartimento de Cássio de Júlio que ele me encontra e fica tão feliz de me encontrar e eu também eu também estava angustiada com medo dele ficar mais angustiado sem me ver eu acho que esse é um movimento é um momento inefável são vários momentos de encontro de experiência compartilhada que vão fazer um processo e é um processo que vai levar às transformações por longos minutos eu conjecturo quando eu percebo que ele desvia o olhar do meu o que que o arteu realiza tanto como se fosse um animal selvagem um animal feroz que a gente não pode olhar no olho que ele se apavora será que ele tinha medo do que eu pudesse fazer com ele do que ele pudesse fazer comigo não sei eu fiquei com a ideia que talvez ele considerasse muito muito perigoso estar com alguém que ele não sabe se é tão primitivo quanto ele cada fresta que eu vejo no atendimento não é com ele não é com o bebê não é com criança maior mas cada fresta que eu vejo durante o meu contato com o meu analisando eu sei que ela é fugaz e que no momento seguinte ela não vai estar lá porque se ela estiver lá ela já está rígida ela não vai mais fazer movimento então eu vou em busca dos flashes de vitalidade que causam muitas vezes pavor confusão levam cesura muitas vezes provocam micro explosões mas que são experiências é difícil para a gente ser humano aceitar que enquanto a gente está vivo está sempre alguma coisa acontecendo sabe não é só no momento de uma pandemia tem sempre alguma coisa que está nos provocando alguma turbulência e que muitas vezes chateia muito né em cada sessão eu percebo que vivo com ele a estagnação do tempo sem tempo às vezes claustrofóbico às vezes persecutório mas também a explosão de muita vitalidade eu percebo que com ele eu procuro fazer movimentos corporais ou outras pessoas que eu atendo que eu percebo que são muito sensíveis são friáveis assim a gente encosta ela sangra eu percebo que eu tento manter um tom de voz mais consonante eu tento falar um tom mais baixo eu faço movimentos lentos sem movimentos repetidos e com essas crianças que são mais mais sensíveis é perceptível que cada mudança no set gera uma mudança no humor da criança e pode levar a uma certa reclusão por exemplo essa criança até a luz do sol na sala quando muda a incidência a sala fica um pouco mais clara um pouco mais escura são crianças que se recolhem eu acredito que seja necessário manter uma presença cautelosa estando alerta para não desconsiderar o que pode ser a matriz da mente de cada analisando com o qual a gente esteja eu busco um estado mental semelhante ao dos pesquisadores de uma caverna pré-histórica porque eles entram ali sabendo que eles estão entrando num santuário e eles não sabem o que eles vão encontrar ali que vai relatar a história da humanidade escrita naquelas antiguidades naquelas pedras nesse texto para terminar concluindo eu busco relatar talvez o que não seja passível de ser relatado apenas vivido ou seja o minuto inefável da experiência emocional compartilhada como traduzir em palavras o santuário de expectativas que contém uma experiência emocional compartilhada em momentos especiais comunicar é viver em silêncio as ideias apresentadas em cada teoria psicanalítica não importa quem sejam os pensadores os teóricos precisam ser pensadas e precisam ser submetidas a subjetividade do psicanalista não somos nós que escolhemos a nossa teoria elas nos escolhem o analisando espera que a capacidade do psicanalista é o que vai determinar a eficácia do processo analítico segundo o Ogden de fato segundo ele mesmo eu concordo com ele talvez um dos grandes impedimentos para a grande parte dos trabalhos que a gente faz sejam a nossa experiência analítica que provavelmente não foi analisada naquele vértice alguma coisa nesse sentido o que eu sei que é importante é que nós temos que nos afastar da postura dogmática que porta de si uma verdade pronta tipo o autor x já disse tudo eu sigo o fulano porque ele é ótimo eu resolvo tudo com ele vivemos em busca de precisão de objetivos e observações no exato momento no instante vivido de uma experiência compartilhada com cada analisando vivido não relatado o Johan Norman aquele psicanalista sueco que eu disse pra vocês que iniciou um trabalho com bebê ele disse uma coisa muito interessante quem trabalha com criança já deve ter visto que a criança não exige da mãe grandes recriações grandes falas grandes recomendações a criança precisa pra ela ser mais segura que a mãe seja quase que precisa exata tipo o sim vai ser sim o não vai ser não porque aí a criança tem algo pra se direcionar sabe nem que seja encontro o sim ou encontro o não da mãe dela ou do pai a espécie humana tem sobrevivido ao seu trágico destino de aceitar a existência de uma mente que pensa e que é infinita para aceitar a própria natureza a gente precisa contar com coragem pelo menos coragem pra tentar em cada tentativa que a gente faz pra ter contato com a nossa própria natureza a gente acaba oferecendo oportunidade pra viver uma experiência emocional com o outro enfim com o ser humano comum que somos todos nós de acordo com o que está gravado no portal da cidade de Paris e citado por Freud como epígrafe de seu texto sobre a história do movimento psicanalítico de 1914 seguimos abalados pelas turbulências mas não submergidos por elas e assim nós psicanalistas seguimos pensadores apesar de tudo sobretudo cultivando o nosso senso crítico críticos nós seguimos críticos das nossas teorias propostas críticos dos nossos autores e suas correntes de pensamento críticos de nós mesmos após refletir sobre cada instante vivi-los na sala de análise em busca de realizar nosso trabalho nas profundezas mas cultivando em nós algo muito precioso que eu acho que é o nosso senso crítico aliado a observação científica a observação científica é aquela que envolve vários vértices para o mesmo a mesma situação antes de terminar eu termino aqui o que eu queria falar com vocês mas antes de terminar eu fiz um dei uma uma pesquisada no que dizem os artigos mais recentes das neurociências sobre o autismo e por que que eu fui fazer isso porque muitas vezes eu fico assim impressionada de ver como nenhuma equipe que trabalha com pacientes autistas cita o psicanalista e como muitas vezes os psicanalistas ficam puxando um lado do outro com outro tipo de psicologia esse paciente é meu não, esse aqui é autismo não é da psicanálise autismo é daqui e a ideia que eu tenho é que uma psicologia é uma psicologia muito complexa a psicologia do autista então nós vamos precisar contar com todas as ciências possíveis né eu tenho aqui eu conversei com um professor assistente do departamento de neurologia de uma universidade americana de Viscosa doutor Leonardo Fernandino que nos atualiza com algumas pesquisas de acordo com um instituto italiano de saúde em Roma faz muito sentido se falar em epidemia de casos de autismo esse artigo foi publicado na Brand Science Review 2020 realmente segundo eles há um aumento no número de casos de autismo destacam que a literatura atual sugere que são vários os fatores fatores ambientais e diferenciação cerebral em alguns casos eles acham que é alguma alteração no cérebro que leva a um comprometimento autista simile outras vezes eles acham que o meio ambiente acaba levando o cérebro a se desenvolver daquela maneira que configura um quadro de autismo né ainda traz a ideia de que são diversas as épocas da vida que pode surgir esses distúrbios de desenvolvimento e eles focam muito assim na interação de fatores biológicos e não biológicos outro outro texto de 2020 também que saiu no Journal of Child Psychology and Psychiatry de 2020 sugere evidência de que esse aqui para quem trabalha com criança os pediastros é muito importante sugere evidência de que sintomas do distúrbio do desenvolvimento do espectro autista podem ser observados em crianças a partir do seu primeiro ano de vida como diminuição das capacidades as conexões visuais e ciências motoras o que que isso traz para mim da importância de de uma criança muito pequena de um bebê que por alguma razão causa alguma preocupação aos pais que seja visto no seu primeiro ano de vida por um psicanalista porque muita coisa pode ser feita antes que surjam os primeiros estigmas os primeiros rótulos né segundo um outro trabalho feito em Los Angeles e publicado no trabalho no no jornal de neurociências 2020 também apesar das crianças bem pequenas apresentarem distúrbios de linguagem e auditivos eles não conseguem precisar quais são esses distúrbios mas se existe uma coisa que é muito importante antes de saber se é autismo ou não é que é importante que os pais ou as pessoas que lidam com os bebês saibam se os bebês enxergam e escutam há pouco tempo nós vimos o relato do caso do paciente aqui em Ribeirão Preto que a criança era surda e foi tratada como uma criança deficiente até 6, 7 anos ela tinha uma otite serosa que provocava uma retração do tímpano o tratamento foi tão simples foi só colocar um tubo de aeração no ouvido mas o trabalho depois dessa criança desenvolver linguagem desenvolver o contato com outras crianças o comportamento social foi muito grande então isso é importante e um bom pediatra examine isso por isso que a gente precisa contar com o trabalho do pediatra bom é que quando a gente tiver contato com essa possibilidade de ver de examinar de estar com a criança no nosso consultório com o bebê ficar atento a essas dificuldades de interconexões porque o bebê já tem conexão com a gente de acordo com dados da vigilância sanitária do centro de controle e prevenção nos Estados Unidos de autismo esse trabalho em 2019 como não existe tratamento para esse distúrbio e ainda como tem se observado sinais em crianças bem menores que 4 anos de idade é muito importante que se atente aos sinais na evolução das habilidades de conexão e participação das crianças na comunidade o que certamente oferece resultados em seu desenvolvimento é aquela ideia se a criança vai para a escola mais cedo ela é socializada mais cedo ela vai ser mais observada ela precisa ser mais vista nos Estados Unidos nós temos uma uma prevalência da psicologia comportamental cognitiva eu não sei até que ponto isso interfere no fato de que poucos poucos profissionais se dirigem ao psicanalista quando se trata de um distúrbio autista e outra questão também é um país em tese rico e o autismo é um distúrbio de sociedades de um poder aquisitivo maior e melhor aqui no Brasil nós temos muita miséria então a gente está mais preocupado com desnutrição com as infecções com a vacinação que não aconteceu etc e nós não temos estudos protocolados muito bem acompanhados de pacientes com esse distúrbio bom segundo o Centro de Autismo e Desenvolvimento Cerebral esse texto foi publicado na revista Lancet em 2018 a vida olha gente o tanto que isso é importante a vida para muitas crianças e adultos com distúrbios do espectro autista tem melhorado se compararmos com 50 anos atrás cada vez mais adultos são capazes de falar ler se graduar em escolas e até ter uma vida mais independente vale a pena se engajar e em se constituir não numa medida salvadora mas apenas mais um pilar que possa trazer contribuição relevante o que inclui a multidisciplinaridade né e um outro último trabalho da doutora Elisa Barr na epidemiologia global do autismo ela fala isso que ela acredita que os estudos que ela tem feito pesquisando autismo na América lá na América Latina no México e América Latina né é muito diferente do que ela encontra na América do Norte em países desenvolvidos onde não tem a fome e o desenvolvimento e pouco em desenvolvimento que nós temos gente era isso que eu queria conversar com vocês agora queria ouvir de vocês obrigada Mércia pela apresentação tão sensível obrigada a vocês por ouvir pela paciência é uma narrativa de uma analista com a mente expandida muito criativa eu vou querer eu vou já tenho aqui alguns inscritos para perguntas eu vou chamar o primeiro aqui é o Roberto boa noite Mércia oi agradecer você pela presença e por trazer a sua experiência viva para nós né ou seja desde 42 o Leo Kanner descreveu né eu ainda tenho ainda tenho não de 42 mas eu tenho esse livro comigo é e nós estamos vendo uma evolução dos quadros né ou seja hoje estamos aí autistas adultos inclusive inseridos no trabalho inseridos em trabalho talvez até mais envolventes do que seria para pessoas vamos dizer ditas entre aspas normais né eu quero só acrescentar a colaboração do artigo do Ogden é de uma frase que um colega dele pegou de Winnicott no tratamento das crianças durante a segunda guerra que o Winnicott começava a conversar com os adolescentes com a seguinte pergunta o que você vai ser quando crescer e o Ogden desenvolveu a partir disso nessa última revista brasileira de psicanálise aliás um dos melhores artigos da revista e eu vi você também falando do Meltzer e o problema o estudo do Meltzer e que está mais referenciado agora no livro da Meg Harris seu desenvolvimento estético em que o Meltzer dizia do conflito estético existente no autismo Meltzer acompanhou acho com muita devoção a história do autismo não sei se atendia atendia vis-à-vis ou era só mais efeitos de supervisões em que ele dizia uma coisa que você disse aí o estabelecimento da transferência com o paciente autista o olhar dele deixar de ser um olhar de peixe morto para ser um olhar vivo quando você descreve das bolas quando você descreve que ele encosta a mão em você e aí tem essa situação da palavra ser compartilhada a dificuldade desse trabalho e hoje disseminou querem tirar todo mundo está querendo tratar autismo a psicanálise fez aquele aquela conferência na Colômbia e estabeleceu o tratamento e aquilo foi muito bom para o nosso trabalho era o que eu tinha a dizer muito obrigado Roberto é um prazer te ver aqui é um prazer receber seu carinho muito importante obrigado para nós também foi muito importante a sua presença eu que agradeço em nome da sociedade obrigado Maria de Lourdes pode falar então eu sou muito feliz por ouvir a sua apresentação me sinto enriquecida por vários aspectos ela ela é muito confortadora e eu gostaria de dizer que de tudo que eu ouvi o que eu achei assim preciosíssima né a sua a sua vivência né de que o que o analisando precisa seja ele autista não autista é que o analista se debruce sobre sua mente e observe a expectativa de viver a experiência compartilhada você encontrou uma maneira maravilhosa de dizer isso sabe e assim perfeito esse tipo de observação que na verdade isso aí diz assim com a limpidez o que que é mesmo um lugar de escuta de um psicanalista né e assim isso é maravilhoso e obrigada por dizer isso eu quero te perguntar porque eu fiz observação da relação mãe e bebê durante dois anos essa experiência foi muito forte impactante para mim e e eu pergunto a você agora com toda essa brilhante experiência que você nos traz o que você sugere qual seria a maneira de se ajudar a esse bebê essa criança porque é muito delicado mas enfim o que você sugere o que que se poderia fazer ou o que que eticamente deveríamos fazer por favor que bom primeiro obrigado pela questão da sociedade obrigado por ter sua experiência com a gente mas que bom que você não fez nada eu acho que análise ou acompanhamento ninguém deve indicar para ninguém a pessoa procura é a expectativa e geralmente os pais nos procuram quando eles não estão dando conta quando eles acham que eles estão dando conta eles não vão nos procurar né quando a gente está mais ou menos assim vai lá sei lá bem se não remete os negócios não sei mas quando vem para nós eles já estão assim não sabem mais o que fazer infelizmente nós temos que segurar a nossa onda porque realmente você está ali você está vendo mas é interessante que o treinamento do psicanalista eu acho isso muito legal porque uma das fases do treinamento do psicanalista é a observação mãe-bebê e a gente é colocado assim no olho do furacão onde você é obrigado a aprender a observar observar o vértice do bebê observar o vértice da mãe observar o seu vértice que está ali em treinamento e que precisa aprender segurar sua onda porque tem hora que a gente tem que ficar quieto calado mesmo né eu acredito firmemente que no futuro à medida que nós psicanalistas sairmos dos nossos castelos pararmos de nos mostrar muito intelectualizados usando palavras muito difíceis deuses da literatura da arte da ciência as pessoas vão conseguir chegar mais pra gente sabe e a gente vai ter mais acesso a começar um acompanhamento com crianças muito pequenas pelo que eu vi no berçário quando eu era pediatra até a minha ideia quando eu fui fazer minha formação foi que eu pudesse continuar sendo pediatra e poder trabalhar com a mente das crianças mas é impossível né mas eu acho que no futuro aí pena eu sinto que eu não vou estar mais aqui mas no futuro eu acho que vai ser assim como a gente tem o esquema de vacina hoje que você é obrigada a dar BCG polio para as crianças acho que futuramente vai ser assim sabe mas não é tratamento é é realmente oferecer psicanálise mesmo para a criança e é uma coisa difícil para nós analistas porque a gente fica impactado muitas vezes com todos os dramas que a gente vê às vezes identificado com bebês às vezes identificado com mães e a gente precisa fazer esse exercício sabe que eu acho que uma das grandes finalidades do curso de observação de bebês ensinar a gente a segurar a nossa onda porque realmente é difícil né é muito difícil eu gostaria de fazer uma pergunta é tem havido um aumento muito grande né nos diagnósticos de criança com autismo o que você acha que é por que está ocorrendo isso é um fenômeno da nossa sociedade é um fenômeno cultural ou os diagnósticos estão mais precisos estão se observando mais o desenvolvimento e a mente da criança logo de início eu acho que a gente tem realmente vocês viram num dos artigos das neurociências eles dizem que pode se falar até na epidemia de autismo eu acho que hoje a gente consegue observar mais e aí enxerga mais né muitas crianças que cresceram eram tidos como deficientes porque é assim mesmo porque Deus que quis hoje poderiam ser vistas assim como pacientes com distúrbios de desenvolvimento mas acho também que está havendo uma não sei como a gente pode chamar isso mas transformar uma caça às doenças sabe eu vou relatar para vocês um fragmento de uma experiência com uma criança que tem oito anos e ela está em análise desde os quatro uma graça inteligente esperta olha para vocês terem uma ideia a mãe reclamou que ela estava que achava que ela era muito imperativa o que eu achava mas não posso achar nada vamos esperar ela vai crescer foi o que eu pensei e aí um dia ela me conta que a mãe a levou no neurologista e que o neurologista deu um remédio para ela e que ela tomou esse remédio dois dias mas que aí ela parou porque ela ficou com muito sono e que agora quando a mãe dela dá o remédio para ela de manhã ela deixa o remédio escorrer assim na manga do pijama e a mãe não vê a mãe acha que ela tomou e aí eu perguntei para ela mas você não como é que você vai fazer você está falando para sua mãe que você não está precisando do remédio e ela não sabe e se você estiver precisando mesmo ela falou Mersa criança é tudo assim você precisa viver na minha escola eu corro o fulaninho rabisca a mesa de a nossa mesinha de trabalho a outra fulaninha corta papel a outra fica tão longe da escola e a gente que a hora que chega a hora do recreio precisa mexer com ela assim para acabou a aula você pode ir porque as aulas são muito chatas ninguém deixa a gente ficar livre então eu acho que existe uma busca excessiva também sabe de patologizar e a gente não observa sem observar nós vamos dar o tratamento no sentido de vamos tratar inadequadamente qualquer ser humano agora uma coisa é séria quando alguém que a gente admira que a gente tem confiança olha para a gente e fala você não está bem nossa você está descompensado claro que vem a dúvida será que eu estou mesmo será que eu estou bem né imagina para uma criança que sente que ela depende ali dos pais apesar de existir algumas como essa que é esperta eu acho que a gente vai ter no futuro aqui no Brasil uma percepção maior de doenças de desenvolvimento e o que eu espero é que nós psicanalistas possamos aceitar o neurocientista o psiquiatra todo mundo dando palpite sabe porque essas crianças nos mostram uma mente muito complexa e a gente precisa aprender com elas ainda também né dando a contribuição daquilo que a gente consegue fazer na sala de análise que é pouco mas que eu acho que pode ser muito profundo alguém mais gostaria de fazer algum comentário ou perguntar estamos quase na hora de encerrar mas temos ainda uns minutinhos eu gostei muito da sua apresentação e você falou sobre a busca as doenças e isso é uma coisa eu não trabalho com criança eu trabalho com a criança cronológica não é a cronológica eu costumo brincar é a outra né mas o que eu tenho observado é que é a caça ao preciosismo sabe tudo hoje em dia tem que ser o melhor então desde o momento que a criança que a criança nasce já bebezinha já vai para um colégio bilíngue trilingue já vai para um pulmão já vai para é um excesso de coisas não é em que o tédio não é permitido para a criança viver e eu acho que isso vai se desenrolando ao longo da vida é uma coisa assim tão excessiva por exemplo antigamente era permitido você ter celulite né a Marta Rocha ganhou com celulite hoje no clube ninguém pode ter celulite a gente fazia sobrancelha com a manicure hoje em dia você vai é uma especialista de sobrancelha né então tudo está numa excessividade num perfeccionismo eu acho que traz uma 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 ruptura com a realidade né muito grande e eu vejo a dificuldade da escuta e do olhar dos pais para as crianças não não tem tempo não dá tempo né das crianças verem isso né então essa criança que você trouxe né que a mãe chorava sem parar essa cobrança de que todo mundo tem que dar de mamar não é eu tive uma uma paciente que estava eu sou psiquiatra eu sou eu sou ortopedista infantil mas fui para psiquiatria e depois para psicanálise você andou mais que eu então essa essa mãe ela estava no hospital universitário numa depressão pós-parto muito intensa que colocava o bebê em risco de vida foi a única vez em que eu pedi em que eu aconselhei que a mãe parasse que houvesse um desmame e a nenenzinha fosse para a mamadeira né a pressão da família em cima dessa mãe que mal dava conta de se sentar porque ela sentava escorregando na cadeira completamente desvalida foi tão grande sabe que eu não sei como ela não enlouqueceu mais né então acho que acho que faz parte da gente hoje em dia trabalhar a tolerância sabe a tolerância aos erros né a não a não ao não perfeccionismo né uma coisa que a gente até faz né que a gente está sempre falando sobre o ideal né ideal e real mas acho que essa é importante isso tá uma uma coisa assim muito exagerada né eu tenho outras mães que eu acompanho né que eu fiz a primeira primeira turma da Silvia Valadares era a observação da relação mãe-bebê eu fiz aqui em Brasília com ela e acho que tinha que ser um curso que tinha que ser incluído na grade importantíssimo pra que todos nós fizéssemos sabe aqui em Ribeirão agora é é que bom que bom né porque como a gente descobre coisa respeitando a gente né é muito bom e essas mães aquela coisa da internet aquele grupo de mães da internet elas enlouquecem com aquilo sabe é verdade então é isso e queria lhe agradecer gostei muito e acho que se a gente procurar um bocadinho a gente vira prima vira vira você trouxe uma você abordou uma questão tão interessante eu acho que isso tem a ver com a raiz está no do que o Bion fala mas cada vez mais nós seres humanos nascemos mais prematuros é efeitos com mais questões para serem desenvolvidos depois o que a gente observa na criança dita autista é que não é uma criança pobre é uma criança complexa a gente não sabe como vão ser essas mentes que estão aí para nascer se ao invés da gente ficar colocando coisas em cima delas a gente pudesse observar para ver o que está chegando aí para a gente trabalhar o que é que precisa ser feito eu acho que podia eu acho que o futuro vai ser assim e mentes cada vez mais complexas vão vir ao mundo assim e nós vamos ter que nos virar para aceitar que a gente não sabe que vai aprender é é é é verdade eu vou ter que eu queria agradecer mais uma vez a Mércia foi assim uma satisfação ouvir você falar achei muito interessante essa questão da abertura para trabalhar em equipe acho muito importante que nós psicanalistas tenhamos essa essa abertura né nós não somos donos da verdade e e o modo como você trabalha a sensibilidade a criatividade eu acho que as crianças que estão com você tem muita sorte de terem te encontrado obrigada Lúcia mas agora esse ano eu estou sem criança estou numa tristeza ai meu Deus por causa da pandemia né mas olha eu quero agradecer muito a vocês pela possibilidade de participar desse evento também porque foi a oportunidade de organizar meus pensamentos em torno de tudo isso sabe de verificar algumas coisas que eu queria verificar em outras áreas para ver como é que estão vendo o paciente autista e de pensar na nossa função como psicanalista que até a pandemia me ajudou porque muitas vezes eu ficava pensando mas para que serve o psicanalista se na hora de uma pandemia ele oferece suporte será que valeria a pena a gente gastar tanto tempo investindo numa formação N análises não precisaria disso mas eu acho que realmente a gente tem que se voltar para esse isolamento pessoal que esse bebezinho mostra de uma maneira doa para a gente o presente e a partir dele a partir do nosso isolamento dos nossos momentos de reflexão que nós vamos encontrar se não respostas mas caminhos para a gente fazer para frente andar caminhar obrigada então para você beijo parabéns obrigada tchau até amanhã tchau tchau